Esse é o famoso molungo, uma planta medicinal que faz parte da relação nacional de plantas medicinais de interesse do SUSAN. O molungo tem longo uso na medicina popular brasileira, como sedativo, calmante natural, para problemas do sistema nervoso, incluindo estresse, ansiedade, depressão. Como o sunífero natural, tonifica e equilibra o fígado, fortalecendo o fígado. O efeito calmante pode beneficiar pessoas que sofrem de abstinência de cigarro e do uso de droga. Pessoas que pararam de fumar, pararam de usar droga. Também alivia a tosse e os sintomas do estresse, ansiedade, depressão, esteril, ataque do pânico, transtorno compulsivo. Não é sendo ainda útil para as pessoas que sofrem de insônia e agitação durante o sono. Tem a sua contraindicação, ele pode potencializar o efeito de algum medicamento ansiolítico, remédio para controle de pressão arterial. A árvore muluga é de um médio porte, bem ramificada, produz flor de laranja avermelhada e polinização. A polinização é feita por beija-flor. A planta produz vagas contendo sementes grandes, vermelhas e pretas, que são possivelmente utilizadas pelos índios para fazer joias, colares. Uma boa dica para plantar o molungo, fazer estanqueia com um ramo dela de uns 15 centímetros, planta em uma terra úmida e deixa na sombra a terra brotada. Depois que começar a brotar, aí você pode pôr no sol. Pega facilmente, facilmente. O chá é feito da casca do molungo. Tomar cuidado com a casca, na casca do molungo tem espinha. Esse molungo tem um apelido popular também de capa-homem. Por causa disso, ele tem bastante espinha, né? Se usa mais ou menos 7 gramas da casca do molungo e umas 150 ml de água por vento, né? Por uns 10 minutos, né? E tomar uma chá três vezes ao dia, né? Não tomar mais do que três ou quatro dias. Tem que tomar, isso aí melhorou, para. Para não haver problema de contra-indicação, né? O molungo é uma planta indicada pelo SUS, né? Bom, vamos ficando por aqui. Inscreve no canal. Falou, beleza? Joinha. Alô, alô, Realengo. Inscreva no canal. Dá um joinha aí. Falou, beleza?